Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de março do ano que vem, o Brasil terá um satélite para ajudar na defesa e na implementação do Programa Nacional de Banda Larga. Resultado de uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o projeto recebeu investimentos de cerca de R$ 2 bilhões. Com o lançamento, o Brasil não dependerá mais do aluguel de equipamentos de empresas privadas e assim passa a fazer parte do grupo de países que tem seu próprio satélite de comunicações. Além de ampliar a segurança do país, o satélite vai ajudar as Forças Armadas em operações nas regiões de fronteira e no controle do espaço aéreo. Vamos falar agora do acidente com o avião da Chapecoense. A noite de ontem foi de muita emoção. Milhares de pessoas foram ao estádio em Medellín, na Colômbia, para homenagear as vítimas da tragédia. Escuridão no estádio Atanásio Girardotti. Ali seria o local da partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio. Velas, flores, emoção, solidariedade. A cerimônia de homenagem à Chapecoense foi organizada pelo Atlético Nacional e pela Prefeitura de Medellín. Torcedores vestidos de branco cantavam. Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, agradeceu a solidariedade dos colombianos. As inúmeras manifestações de carinho à Chape, em Brasília, em Colômbia e em todo o mundo, são testigos da importância da nobreza do deporte, como catalisador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combater a intolerância, para construir um mundo melhor. E no fim da homenagem, mais emoção. Crianças com o uniforme da Chapecoense soltaram balões brancos enquanto eram anunciados os nomes dos jogadores mortos no acidente. Lucas Gomes da Silva Matheus Bittencourt da Silva Foi realmente emocionante. E, de acordo com a Força Aérea Brasileira, o governo colombiano solicitou apoio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil, o CENIPA. Por isso, dois técnicos do centro vão acompanhar as investigações sobre a queda do avião da Lamia. O assunto agora é a economia. No terceiro trimestre do ano, houve recuo do PIB. Os números são do IBGE. O resultado do PIB apresentou queda de 0,8% no terceiro trimestre de 2016, mas foi bastante próximo da expectativa média dos analistas, que era de 0,9%, de acordo com nota divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda. O principal fator que contribuiu para o resultado do PIB no último trimestre foi o alto nível de endividamento das empresas, refletindo na queda do investimento. Ainda de acordo com o órgão, as previsões para 2016 e 2017 não foram alteradas. A previsão do governo é uma retração de 3,5% para 2016 e crescimento de 1% para 2017. Esse número, 1,0%, ele carrega uma mensagem de mediocridade, se quiser. Mas o que está por trás desse número de 1,0%, na verdade, é um crescimento muito maior do que esse se você mensurar da forma que é mais adequada para a gente sentir o que está de fato acontecendo com a economia, que é olhar o quarto trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2016. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda também reafirmou que o governo federal vem trabalhando para retomar o crescimento econômico. A forma de resolver é uma forma estrutural e forma estrutural é fazendo reformas, em geral, microeconômicas para ter ganho de produtividade. E isso daí vai fazer o Brasil crescer, não simplesmente no próximo trimestre, mas vai crescer de forma estrutural por anos à frente, num ritmo maior. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nota agora há pouco sobre o vazamento de parte do inquérito da Polícia Federal que investiga quadrilhas envolvidas em fraudes praticadas contra o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O INEP afirma que, de acordo com a PF, o inquérito ocorre sob sigilo e ainda não foi concluído. O INEP reafirma que as operações deflagradas no dia 6 de novembro são reflexo da ação conjunta com a Polícia Federal e que não há indícios de vazamento do gabarito oficial. E amanhã, o Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, convoca toda a população para participar da guerra contra o mosquito. É muito importante, todos os brasileiros estarem ouvidos na campanha Mosquito Não. Nós precisamos salvar vidas, dar qualidade de vida às pessoas, eliminar a incidência de dengue, chikungunya e zika vírus e só conseguiremos isso com este envolvimento de todos. Seja na sua casa, no seu local de trabalho, nas férias, onde estiverem passando qualquer momento. Chegou a sexta-feira, eliminar o vírus da zika e da dengue da chikungunya, matando o mosquito. Mosquito não. E com este importante chamado, nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 6 da tarde, na próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho